Um comerciante de 53 anos, identificado como José Carlos Garcia, estava desaparecido desde a manhã da última sexta-feira no município de Vilhena. Um mutirão realizado por amigos do comerciante foi realizado no intuito de localizá-lo. Já na tarde da última segunda-feira, o corpo de José foi localizado em uma mata que fica atrás do rio Mosquito, a cerca de 10 quilômetros do município de Vilhena. Próximo ao corpo, foi localizado a motocicleta, documentos pessoais e o celular. Uma equipe da Polícia Militar, juntamente com a perícia técnica, foram acionados e estiveram no local colhendo diversas informações no intuito de saber quais foram os motivos da morte. Até porque não se sabe se foi uma execução, um latrocínio ou até mesmo um suicídio. Os policiais trabalham com essas hipóteses e quem vai dizer quais foram as causas da morte será o exame pericial. Logo após os trabalhos realizados pela perícia, o corpo foi liberado para a funerária de plantão, que posteriormente será translado para o estado de São Paulo.